Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um vlog e malta hoje vamos estar a falar do Need for Speed 2019. O que é que a Electronic Arts nos traz? Nós não sabemos. Este vídeo vai estar a sair ao meio dia. Vai ser anunciado se não estou em erro por volta das 3 às 15 horas. Hora de Lisboa, a primeira trailer que nós vamos ficar a saber um pouco o que é que este novo Need for Speed traz. Será que é uma boa aposta da Electronic Arts? Será que não é? Acima de tudo acho que é extremamente importante o seguinte que a Electronic Arts tira as microtransações. O último jogo desta franquia que a Electronic Arts nos trouxe foi o Need for Speed Payback. E desde já vou vos deixar depois no final deste vlog um bocadinho um enxerto, digamos assim, de eu jogar o Need for Speed Payback. Que na altura ainda foi, continuou-se até para a sala. O que é que eu tenho a dizer do Need for Speed Payback? Eu sou-vos muito sincero. Antes de falar do Need for Speed Payback, eu tenho que admitir que todos os Need for Speed que saíram ao longo destes anos eu sempre os joguei. Não tenho muitas criticas a dizer do jogo, muito sinceramente. Se calhar tenho mais a criticar o Payback. E porque é que eu critico o Payback? Porque nós quando chegámos ao Payback, o que é que nos apercebimos? A questão das cartas. Não gostei dessa filosofia da Electronic Arts e acredito também perfeitamente que eles já disseram que o FIFA 20 não vai ter microtransações e dessa forma acredito que o novo Need for Speed também não vai ter. A questão das cartas foi algo que eu não gostei muito. Eu acho que Need for Speed de facto deve ser um jogo que haja customização, haja turning. Porque é isso que as pessoas que estão habituadas e isso vem um pouco também dos underground. E penso que é nessa linha que Electronic Arts deve focar e não cometer os erros passados. Porque Electronic Arts ao longo dos anos, ao longo destes últimos anos, não é? Com a questão das microtransações, tem perdido e tem que ser muito criticada. E penso que este tipo de jogo, o nome diz tudo, Need for Speed, é um jogo arcade como todos nós sabemos. Os jogos arcade também são fixos, é um jogo de carros. Estou curioso, neste momento malta, não sequer pesquisei absolutamente nada sobre o jogo. Provavelmente, geralmente há sempre fugas de informações. Vou-vos trazer este pequenino vlog então, saio hoje ao meio dia, que é dia 14. Às 3 da tarde vai ser então a Trela e depois mais logo darei a minha opinião sobre essa mesma Trela. Para finalizarmos este pequenino vlog, vou-vos deixar então aqui um pequenino enxerto de Need for Speed Payback onde nós jogámos o nosso canal, ok? Malta, espero que tenhas gostado. Já sabes, deixai o like sim, partilha com os teus amigos e acima de tudo, deixai a tua opinião também, que este é um momento importante e outra coisa, estamos nas lives na Twitch, ok malta? Brevemente, malta, é assim, brevemente vai ser um vlog neste canal, mas depois isso será outra conversa e será para outra altura, porque o canal YouTube, malta, vai estar parado. Só para finalizar aqui um bocadinho, malta, é assim, o YouTube não tem sido nos últimos tempos a melhor plataforma para pequenos como eu e nem para grandes, porque se nós olhamos e vimos grandes a sair, de facto, do YouTube, pensamos assim, então se eu sou pequeno, hum, complicado. E malta, reparem só uma coisa, há várias plataformas e eu acho que neste momento o que está a vencer é mesmo a streams, é, há YouTubers que eu acompanho portugueses e que de facto, estou curioso o que é que eles vão fazer, porque há, há YouTubers que estão agarrados ao YouTuber com séries e malta, hoje em dia, séries já não pegam. Se estás a perceber, gravas uma série, ok, gravas uma série, seja um jogo de ação, seja um jogo de carros, gravas uma série, cada episódio de cerca de 30 minutos isso já não pega, o que pega são de facto as lives. Muitos, muitos YouTubers aqui, de grandes nomes, estão a sair do YouTube para Twitch e, reparem que um grande YouTuber que estava na Twitch, que tinha um mundo do caraços que é um Ninja, malta, está neste momento na Mixer, que é a plataforma da Microsoft, eu acho que a Microsoft esteve bem, apostou num grande YouTuber, num grande streamer, mas é, estava na Twitch e vamos ver o que é que vai acontecer, mas isso será um vídeo que depois há de sair aqui no canal e aí depois eu explico-vos tudo. Bah, vamos então ver aqui um bocadinho o enxerto de eu a jogar o Unified Speed Payback e malta, vamos ficar por aqui, espero que tenhas gostado, mais uma vez, comenta aí o que é que tu achas ou o que é que tu estás à espera deste jogo, ok? Fui! Pessoal, aquele like, não se esqueçam, não se esqueçam, ok? Todo mundo em posição. Jess? Standing by outside the circuit. Mac? Mac Attack is ready to roll. You named your truck the Mac Attack? She named herself. Raph, just get the car to me and I'll take care of the rest. Time to make us all rich, Tyler. Ok, let's go. Hola, Marcos! How are you, my friend? I've got you at 4 to 1 odds. Now, I know this prototype won't let me down. The question is, can you handle it? Those electric motors and twin turbo V8 will give you a combined... 1500 horsepower. Yeah, I can have it. Uh-huh, good boy! You've done your homework. Now listen, the second place doesn't give you jack. You got it? You seem like a hot ham. Don't screw this up, alright, hot job? Do you suspect anything? I think not, sir. Not a thing. They're not going on. You mean the style of this train for me? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Here we go! Let's go! Eu acho que eles querem roubar o carro. Eu acho que eles querem roubar o carro. Eu acho que estou flyando. E aí o que temos? Valhamos o carro. Se fosse vanha amanhã. Espera, está aqui uma cena, o som pelo comando, eu não quero ser algo que atrifiar comigo Peraí que eu posso mudar Estou recebendo a áudio O que está acontecendo? Corpo, escada, output, não Aplique, Aplique, Aplique Ok, vamos lá Vamos lá Agora não posso, agora tenho que fugir da Woffy Mais que as meias Uhul Que encaraças, que grande maluca Ok, estamos agora a controlar a Jess Chega para lá Vamos lá Ah, como está isso? Eeeeh... Sorry, já post Eu vou conseguir... Pra aqui Vem comigo, estou no meu caminho. Vejo-te lá. Onde você está? Estou quase lá. Eu também. Max, você tem isso? Eu também. Ok, estamos outra vez com o Rajera. Oi. Estamos quase a chegar ao destino. Ok Ok Vocês vão ver o carro?